Olá, vem junto comigo a partir de agora eu, Nilson Araújo, trazendo pra você o que é notícia aqui na nossa cidade e também na nossa região. A partir de agora, nesta quarta-feira, dia 10 de abril de 2019, você participa aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp, a gente coloca aqui o número na sua tela pra você enviar fotos, imagens, áudios, vídeos, mande aqui o problema, a situação do seu bairro, da sua rua, a sua denúncia aqui pra nossa central de jornalismo. Você se inscreve no canal da TV SB Notícias, dá um joinha e também aperte aí o sininho pra que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Tá certo, minha gente? Vem junto comigo então, o que é notícia, você fica sabendo a partir de agora aqui comigo. Olha, durante o dia de ontem, veja só o que aconteceu numa escola aqui de Santa Bárbara do Oeste, o absurdo dos absurdos, um criminoso, veja só, um criminoso, entrou na escola CIEP Dom Eduardo Cuiac, no bairro Planalto do Sol 2. O ladrão entrou pelo portão de entrada da unidade escolar, onde os funcionários entram pra irem ao trabalho e disse à direção que iria fazer a pintura em algumas grades de ferro. Com isso, na hora do intervalo, o homem invadiu a unidade escolar. Veja só o relato dos pais hoje, num protesto que foi feito pela manhã em frente a esta escola. Depois que acontecem tragédia, já é tarde, gente. Isso não pode acontecer, isso por quê? Nossas crianças estão aqui pra estudar, vocês vão trabalhar nas suas empresas. Pensam bem, pessoal, não saiam daqui hoje antes de cobrar a diretora. Querem uma posição. Como o cara entra na escola, anda sala por sala, rouba uma sala e ninguém para ele. Ninguém vê ele. Ninguém fala nada pra ele. Que escola, que situação é essa, gente? Que situação é essa, pais? Vai acontecer até quando isso? Essa insegurança? Foram levados vários pertences dos professores. Segundo testemunhas, mais de 600 reais em dinheiro. Os pais só ficaram sabendo quando os filhos disseram o que tinha acontecido. Um protesto, como dissemos, foi feito hoje pela manhã em frente a esta unidade escolar, exigindo mais segurança a seus filhos. É um absurdo, não é, gente? Você vê aí tanta coisa acontecendo nesse nosso mundão, nesse nosso país, e de repente, quando você nem imagina que possa acontecer perto de você, aí acontece. Mais segurança dentro das escolas. Portão de entrada tem que ficar fechado, né? E outra, veja só. A gente mostra, inclusive, essas imagens aqui, ó. A Guarda Civil Municipal hoje esteve pela manhã lá na escola do Planalto do Sol, onde ocorreu isso. Veja aí, ó. A viatura teve pane elétrica. Tem cabimento o negócio desse? Olha aí, ó. A viatura não queria pegar, não quis pegar. E aí a gente pergunta às autoridades, né? Cadê? Cadê toda a estrutura que a nossa guarda hoje, que a nossa polícia hoje precisa? Olha, vem junto comigo, continuando aqui na área policial Jardim Europa. Vamos continuar na Zona Leste, aqui de Santa Bárbara do Oeste. Tentativa de assalto foi ontem, no final da manhã. Veja só, aqui em Santa Bárbara do Oeste, uma câmera de segurança fez o flagrante, como você vai ver nas imagens. No fim da manhã, os donos de uma autopeças saíram de ré com o carro na Rua Espanha, no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste, quando foram abordados por dois homens que chegavam numa moto. Assustado, o motorista acelerou, bateu a traseira do veículo e, mesmo com os bandidos armados, engatou a primeira e atropelou o ladrão, que estava de moto. Segundo a polícia, as vítimas estavam com uma lote de dinheiro, provavelmente, por isso viraram alvo dos bandidos. Mike Baltazar Garrido Garcia, de 31 anos, foi preso depois de uma perseguição. Hoje, a justiça decide se ele continua na cadeia. A arma do crime não foi localizada, a polícia já sabe quem é o outro envolvido, mas ainda não foi encontrado. Olha, um outro roubo aconteceu no mesmo bairro, no Jardim Europa. Uma fábrica foi assaltada pela manhã, já bem cedinho, aqui em Santa Bárbara do Oeste, já quando ela estava abrindo. R$ 20,00 o criminoso queria levar, né? R$ 20,00 ele exigiu da balconista. Ela se negou a entregar o dinheiro. Foi aí que ele mostrou a arma em punho, retirou todo o dinheiro do caixa, como você está vendo aí nessas imagens. Olha aí, ó, o ladrão está doidão e ainda diz que iria invadir a fábrica e matar o proprietário, caso a balconista não entregasse o dinheiro. Ele se mostrava muito nervoso, muito descontrolado e drogado. Em seguida, fugiu com um comparsa em um veículo. Ninguém foi preso. Você está acompanhando aqui o Jornal da TV, SB Notícias. O que é notícia? Você fica sabendo primeiro aqui no nosso canal. E três homens morreram depois de trocarem tiros com policiais e baterem a caminhonete de frente com um caminhão na rodovia Deputado Laércio Corte, na SP-147, em Piracicaba. Houve perseguição? Houve perseguição? Eles... Deputado ontem, por unanimidade, todos os vereadores votaram a favor ao projeto de lei que proíbe a soltura, a queima de fogos de artifícios que fazem barulhos aqui no município de Santa Bárbara. O descumprimento desta lei vai acarretar em multa para o munícipe no valor de um salário mínimo. E será dobrado caso houver rescindência. Pessoal, foi um projeto de lei bastante polêmico ontem na Câmara Municipal, foi aprovado. Agora, o que a gente cobra agora, vai cobrar através da posição aí das autoridades, é a cobrança de fiscalização agora nesta lei. Vamos ver como é que vai ser a fiscalização aí por parte do município. Está proibido, então. Não pode soltar fogos de artifício que fazem barulho aqui em Santa Bárbara do Enzo. Bom, tem informação quentinha chegando aqui, ó. Informação nova pra gente aqui, olha. Chegando aqui na nossa central de jornalismo. Atenção, atenção. É... Aparecido Silvério. Aparecido Silvério. Informação que chegou aqui pra gente agora, ele está em... Em Garça, é isso? Em Garça, perto de Marília. Segundo informações, ele estaria lá como andarilho. É isso? É isso, produção? Olha aí, então a informação, segundo... O pessoal acabou de entrar em contato, inclusive, aqui conosco pela Rádio Brasil. É... Uma pessoa lá, nessa cidade, de Garça, entrou em contato dizendo que seus familiares é daqui do bairro Santa Rita. Tem duas filhas. Então, atenção, familiares de Aparecido Silvério. Entrar em contato aqui com a nossa central de jornalismo aqui pela Rádio Brasil. Tá certo? São três filhas, né? Três filhas que este senhor teria aqui em Santa Bárbara do Enzo. O telefone da Rádio Brasil, a gente coloca aqui, é o 3463-5255. Bom, Jornal da TV SB Notícias, vai ficando por aqui. Hoje teve bastante notícia, hein? Hoje, né? Várias notícias de todos os lados. Eu quero agradecer a você que acompanha aqui o canal da TV SB Notícias. E amanhã a gente está de volta aqui com mais uma edição. Continue se inscrevendo aqui no nosso canal. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!